Um motociclista de 20 anos atropelou quatro adolescentes próximo a uma escola no bairro Eldorado, aqui em Rio Preto. A Lari está comigo ao vivo, Larissa Lima. Lari, boa tarde para você, seja bem-vinda. O que teria acontecido em relação a esse caso? Oi, Josi. Ótima tarde a você e a todos que acompanham o BG de hoje. Segundo as informações que constam no boletim de ocorrência, Josi, esse motociclista, ele tem 20 anos e ele estava trafegando com a motocicleta pela rua Inhandeara, ali no bairro Eldorado, região norte de São José do Rio Preto. Quando em um dado momento, já próximo de uma escola, ele acabou passando em uma valeta e perdeu o total controle do veículo. Com isso, a moto acabou ficando desgovernada e ele acabou atingindo os adolescentes que estavam próximos dessa escola. Os adolescentes que têm entre 12 e 14 anos, segundo as informações da polícia. As informações que constam é que, devido à gravidade dos ferimentos, três dos adolescentes foram encaminhados para o Hospital da Criança e Maternidade da cidade e uma outra vítima foi encaminhada para a Santa Casa. O motorista de 20 anos teve ferimentos e precisou também ser levado para a UPA, localizada no bairro Jaguaré. Segundo as informações que constam, ele teve ferimentos nos braços e nas pernas. O estado de saúde dele e dos jovens também não foi atualizado. A ocorrência foi, então, encaminhada para o 6º Distrito Policial daqui de São José do Rio Preto. E o potociclista vai responder, então, por lesão corporal cuposa na direção do veículo automotor. Quer dizer, então, que ele não teve a intenção, porém, ali tudo vai ser apurado, né, segundo as informações. Isso porque a polícia civil esteve no local, a perícia também esteve por lá, coletou várias informações. Tudo isso vai ser anexado, então, a esse processo agora, com esse caso registrado ontem. Mas foi um susto grande, viu, Josi? Foi ontem e por volta das 7 horas da noite, esses jovens que possivelmente já tinham saído, né, da escola, localizada ali no bairro Eldorado, estavam ali próximo conversando, quando então foram surpreendidos pelo motociclista desgovernado. Obrigada, Lari, pelas informações. Foi o assunto ontem das redes sociais, perdão, e hoje pela manhã também, porque muita gente não conseguiu compreender o que que teria acontecido, se esses jovens teriam acabado de sair da escola, esses adolescentes, ou se estariam a caminho também de alguma atividade física, queriam jogar bola também. Então, as informações estavam desencontradas, mas enfim, foi enviado uma nota também através da Polícia Militar, garantindo que todos estavam seguros, tiveram escoriações leves, e que ninguém tinha se ferido aí gravemente. Obrigada, viu, Lari, pelas informações.